Muita gente que está assistindo a gente aqui agora entende sobre cripto, gosta de cripto e está entrando agora no mercado tradicional. Está entrando agora no mercado de ações, entrando agora no mercado de fundos imobiliários e etc. A gente está trazendo esse conteúdo para o canal porque muita gente estava só em cripto. O que é opções? Como funcionam as opções? Para quem está aí e não faz a mínima ideia do que são opções, em palavras simples, o que seriam opções? Eu já expliquei mais de umas 15 mil vezes o que são opções e sempre gosto de explicar de novo. Acho que com bons exemplos, com boas analogias dá para aprender direitinho. Todas as pessoas que têm um automóvel e que têm algum nível de prudência, todos os anos compram opção. Porque uma opção é absolutamente igual a um seguro. Não há diferença entre um seguro e uma opção. Então, o que nós fazemos todos os anos se a gente tem um carro é a gente compra o direito de vender aquele carro para a seguradora, no caso de um sinistro, por um preço pré-determinado até uma data pré-determinada. Eu estou comprando a opção de vender o meu carro para a seguradora. Então, aquele carro tem o valor dele de mercado, que pode ser semelhante ao da tabela FIP e pode ser diferente, principalmente se ocorrer um sinistro. Eu pago um prêmio, por isso que eu falei que é o prêmio, e é exatamente o mesmo termo. E aí, durante um ano, se alguma coisa acontecer com o meu carro, eu vou exercer o prêmio, eu vou exercer o seguro, eu vou exercer o direito, eu vou exercer a minha opção. Então, eu chego para a seguradora e falo, ó, roubaram o meu carro. Está aqui o documento, me dá o dinheiro, vai buscar o carro que ele ia ter, vai buscar lá no Paraguai, o problema é seu. Já não é mais meu carro e eu quero o valor de tabela. Para isso, eu pago um prêmio. Como a corretora, a seguradora sabe, estatisticamente, que na média poucos carros serão roubados, ela tem um lucro mesmo assim. Você se protege e ela, na média, tem um lucro. Então, é interessante. E você se sente seguro, confortável. Às vezes, é um dinheiro que você nunca mais vai conseguir recuperar. Eu tenho um amigo que comprou um assaveiro, lembra da época do assaveiro? Lembro. Carrão, né? Ele comprou um assaveiro zero e aí ele ia fazer o seguro na concessionária. Não fez, porque o amigo dele fazia mais barato, não sei o quê. Aí ele saiu da concessionária, parou numa padaria, sei lá, para comprar um cigarro, um pão, alguma coisa. Roubaram o carro. 48 parcelas. Imagina, o cara passou 48 meses pagando um carro que não era dele. Então, o seguro garante isso. Então, você pode fazer a mesma coisa na Bolsa de Valores. Você pode pagar, comprar uma opção, comprar um seguro, pagar um prêmio por isso, para ter o direito, por exemplo, de vender a sua carteira de ações ou a sua carteira de Bitcoin por um preço pré-determinado, até uma data pré-determinada e, para isso, você paga um prêmio. Vou dar um exemplo bem simples. Ibovespa. Então, vamos dizer que você quer comprar ações da Bolsa, mas você não quer escolher cada papel separado. Você quer comprar o ETF Bova. O ETF Bova hoje está, sei lá, 105 reais. É um pouquinho menos que o Ibovespa. Você compra o Bova 105 reais. Se você pagar mais, digamos, 50 centavos, você consegue comprar um seguro para o Bova. Então, até um certo ponto que o Bova cair, você perde. É que nem a franquia. Não é um ralado que o cara vai te pagar o valor do carro de volta. Mas, a partir de uma certa queda no Bova, aí a tua opção já vai, a gente chama de entrar no dinheiro, ela já vai valer a pena exercer o direito e você está protegido. Agora, comprar seguro para portfólio, investimento, para ativos separados, custa caro se você não souber fazer. Então, você tem que saber fazer do jeito certo. Da mesma maneira, vou dar um exemplo. Final de 2019 e começo de 2020. Olhei meus indicadores lá. A gente tem uns indicadores econômicos e tal, e estatísticos. A gente falou, cara, o mercado pode ter uma grande queda. Cara, pode ter uma crise aí, alguma coisa está acontecendo, taxa de juros e tal. A gente resolveu, junto com a comunidade, comprar essas opções mesmo do Bova. Quando é opção de venda, direito de vender, quer dizer, se proteger contra uma queda. A put, o direito de vender, a gente chama de put. Então, eu comprei puts, comprei opções para ganhar dinheiro se o Ibovespa cair. Só que o legal da bolsa é que você não precisa ter o carro para comprar o seguro do carro. Você pode comprar o seguro mesmo sem ter o carro. E você não precisa comprar uns seguros, pode comprar vários. Então, em janeiro de 2020, eu falei, galera, estou achando que o mercado vai dar uma afundada. Vou comprar, se alguém quiser comprar também, fica à vontade. Essa aqui não é uma recomendação, eu não sou analista, eu sou gestor. Comprei opções a 10, 11 centavos lá, para fevereiro, não deu nada. Dia 12 de fevereiro, eu falei, galera, nós vamos fazer isso, lembra? 12 meses, 8 meses, nós vamos fazer isso por um prazo longo. Depois de ter 15 mil reais numa corretora, numa corretora de mercado aí. Todo mês eu comprava 500, então. Então, em janeiro eu comprei 500, da put do Bova, centavos. O índice estava a 120, eu comprava lá do 90. 90 é pouco, é para queda grande mesmo. E aí, dia 12 de fevereiro de 2020, nós fizemos uma nova entrada. Eu gastei 500 reais no Bova O96, paguei 11 centavos. Fui para Nova Iorque fazer o curso do Taleb e tal, Carnaval, mesma época que agora. Cara, o mercado caiu tanto por conta do problema sanitário ali que a gente teve em 2020, que a opção que eu paguei 11 centavos, eu vendi por 27 reais. Caraca, 27 reais. Multiplicou 200 e tantas vezes o capital. Eu transformei 500 reais em 60 e poucos mil reais. Foi melhor que o Crivo. Foi estouro, né? Foi estouro. E só para dar um exemplo, mas você também tem a opção de compra. É um seguro para te proteger de uma alta. Digamos que o Yuri queira muito comprar ações da Vale, mas a empresa dele só vai pagar o bônus dele em abril. Só que ele está com medo de que a Vale suba muito por causa lá do preço do minério, seja o que for, e ele fala, cara, eu acho que a Vale vai subir. Eu tenho medo de não ter Vale, a Vale subir muito e eu perder essa oportunidade, né? E aí o que você faz? Você compra o direito de comprar Vale. Então, ao invés de comprar Vale a 100 reais, como você não tem o dinheiro, você compra o direito de comprar Vale por 102, 103, 104, alguma coisinha um pouco acima do que está hoje. E você paga por isso, sei lá, 40, 50 centavos. Se a Vale for para 120 reais, você garantiu o direito de comprar Vale por 103. Você garantiu que o bônus que você comprou será suficiente para comprar certa quantidade de Vale. Mais do que isso, se der um problema no mundo, tiver uma crise e a Vale for para 80 pratas, você não é obrigado a comprar Vale a 103. Você só tem o direito, não tem a obrigação. Você vai comprar a Vale por 80 reais e os 50 centavos que você gastou virou pó. Por isso que a gente chama de pózinho, né? Isso. Vale a pena comprar uma coisa por 103, que na Bolsa está 80? Não vale a pena. Então, o contrato caducou, mas você vai poder comprar a Vale muito mais barato. Por isso que a definição de opção é... Opção é um contrato de direitos e obrigações. Sendo que o titular, que é o cara que pagou pelo prêmio, tem o direito. E o vendedor ou lançador, foi o cara que recebeu o prêmio, ele a partir daí contrai uma obrigação. Tchau, tchau. Tchau.